Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica e na nossa aula de hoje eu vou contar para vocês uma poesia bem legal, então fiquem atentos até o final, hein? Mas para contar essa poesia, crianças, eu trouxe uma convidada. Vamos chamá-la? Peraí que eu já vou buscar ela. Fiquem aí, hein? Olá, crianças! Nossa, como você se chama? Malika! Nossa, que nome diferente, né? Olha só que coincidência! O nome dela, crianças, é Malika. E adivinha qual é o título da nossa poesia hoje? Malika! Mas a Malika, no final da aula, vai falar a origem do nome dela, né, Malika? Sim! Que bom, Malika, que você está aqui hoje, porque a nossa poesia tem tudo a ver com você. Isso você vai amar e eu acredito que as crianças também. Vamos lá? Essa poesia, crianças, foi escrita por Isabel Cristina. Então vamos ouvir? É assim. Menina Malika, doce princesa, pele marrom, encanto e beleza, sonha com o mundo, sem preconceito, amizade de luz, amor e respeito. Ah, que lindo esse polêmico, né, crianças? Vocês gostaram? Nossa, ele está falando de tantas coisas importantes, né? Mas, Malika, antes de eu conversar com as crianças sobre essa poesia maravilhosa, me fale a origem do seu nome. Hum, a origem do meu nome é africano. Olha só, a origem do nome da Malika, crianças, é africano. Olha, que diferente, né? É de muito distante daqui. Agora, eu vou explicar para vocês e conversar sobre essa poesia. O que vocês acharam? O que vocês viram de mais importante? Essa poesia está abordando coisas muito legais. Está falando sobre não ter preconceito. Malika, você sabe o que é preconceito? Sim! Então vamos explicar para as crianças. Crianças, preconceito é quando nós discriminamos alguém, é quando nós olhamos para aquela pessoa e não aceitamos a escolha dela, não respeitamos aquela pessoa pela forma que ela é. Então nós temos um preconceito contra aquela pessoa. É quando nós excluímos ela pela escolha, pela opção dela. E isso é muito sério. Nós não devemos ter preconceito contra ninguém. Porque é muito importante amor e respeito, assim como diz a nossa poesia, né? Sim! Olha, e na nossa poesia também fala sobre amigos, amizades de luz. O que seriam amizades de luz, crianças? São amizades boas, amizades que nos ajudam, que também nos ajudamos, que fazem toda a diferença na nossa vida. Vocês têm amigos de luz? Se vocês não têm, comecem a cultivar essas amizades e deem valor nelas, tá bom? Ah, e também está falando sobre amor e respeito. A professora acabou de falar, né? Sobre não ter preconceito e amor e respeito com os outros. Como isso é importante, nós devemos amar as pessoas e também nós devemos respeitá-las da forma que elas são. Né, Maricas? Não devemos discriminar ninguém pela cor de pele, pelo cabelo, pelo que ela tem e o que ela não tem. Todos, crianças, temos as nossas qualidades, os nossos defeitos. Ninguém é igual a ninguém. Somos diferentes, sim. E nós devemos aceitar as pessoas das formas que elas são. Da mesma maneira que as pessoas devem te aceitar, você também deve fazer isso com o outro, certo? Agora, vocês vão pegar o caderninho de vocês de caligrafia. Vou copiar esse poema bem lindo, com uma letra bem caprichada lá, para essa letra de vocês ficarem cada vez mais bonita do que já é. E, crianças, eu tenho um recado importante para vocês hoje. Olha, escute bem, hein, Marica? Vamos lá. O nosso recado é que, a partir de agora, é para vocês estarem mandando as atividades, todas as atividades que vocês fizerem no decorrer da semana, no WhatsApp da fama ou nesse e-mail bem aqui que a Tia Jéssica vai deixar. Por que você deve mandar? Porque assim vai somar as notas para o aluno, tá bom? E também contar a frequência. Então, é muito importante vocês estarem mandando, no tempo que vocês puderem, claro, né? Estarem mandando todas as atividades da criança. Tem pais que já estão mandando, tá bom? Mas há alguns que ainda não mandaram. Às vezes, você está acompanhando todas as minhas aulas, mas eu não estou sabendo porque eu não estou vendo essas atividades dos alunos. E isso é importante. Então, a partir de agora, mandem todas as atividades no WhatsApp da fama ou no e-mail, tá bom? E não se esqueçam disso, ó. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam com bastante capricho o poema da Marica, porque ela vai amar ver cada um deles, tá? Até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau.